Amanhã, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco e um grupo de alunos está percorrendo terminais do Transcol para incentivar as pessoas a largarem um cigarro. A ação faz parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD da Polícia Militar. Desde a idade de 10 para 12 anos, comecei a fumar. Os amiguinhos começavam a fumar. Aí comecei, fui até os 35 anos. Eu cheguei ao ponto de escarrar sangue. Graças a Deus, meu pai parou de fumar também. Aí eu resolvi parar também porque já estava chegando a um ponto que eu não conseguia mais dormir, respirar nem nada. Histórias como a de seu Roberto são mais comuns do que se imagina e nem todos conseguem parar antes da hora. Todos os anos, 290 mil pessoas morrem no Brasil devido ao uso do cigarro. São mais de 24 milhões de fumantes regulares. Para mudar esse número, a aposta é na educação. Esse grupo de adolescentes tirou a tarde para conscientizar pessoas sobre o malefício do tabaco. O dia de maio é o Dia Internacional sem o tabaco. E a gente está fazendo uma campanha para as pessoas que fumam parar de fumar porque vão perceber que vão ter muitos benefícios com isso. Obrigada. Muito obrigada. E aí, o que o senhor achou do desafio? Bonito o desafio. Eu estou parando também. Então vai topar o desafio de ficar um dia sem fumar? A ação aconteceu no Terminal do Ibs, em Vila Velha, e faz parte de um programa da Polícia Militar que atua nas escolas visando a prevenção das drogas. O PROERJ é um programa da Polícia Militar, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele é um programa de prevenção primária, onde nós trabalhamos com as turmas de quinto e sétimo ano das escolas municipais, as escolas particulares, estaduais. E a mensagem que o programa leva para os alunos é uma mensagem de prevenção ao uso de drogas. Nós estamos fazendo o evento hoje, sexta-feira é o Dia Mundial sem Tabaco, e nós estamos fazendo esse trabalho de campo com os alunos. Eles estudaram sobre isso em sala de aula e agora estão tendo a experiência de abordar os passageiros aqui no terminal e vivenciando as experiências, né? Que eles vão conhecendo de alguns que pararam de fumar, outros que perderam familiares em função de cigarro. Idosos, jovens, homens e mulheres. Ninguém escapou da ação dos alunos. Nos folhetos, informações sobre os benefícios de parar de fumar. Mas abandonar o vício do tabaco não é fácil, e a ajuda da família pode fazer toda a diferença. O meu pai, ele fumava quando eu era menor, e a gente pedia para ele parar, pela saúde dele também e tal. Aí ele parou de fumar, porque a gente pedia mesmo. Mostrava para ele que não era bom aquilo, para a família dele também, para a saúde dele, que é o mais importante, e ele parou. Lembrando que o Dia Mundial sem Tabaco é amanhã, 31 de maio. Que tal você que fuma aproveitar a data e largar o cigarro?